E nessa semana aqui no De Cara, a gente teve essa beldade, essa deusa frena, Juliana Paz. Juliana, a gente pegou pesado com você? Não, vocês foram maravilhosas, eu amei. Nem eu, Juliana? Não, até você, até você. Que fofo, gente, vocês têm que ver, gente. Aproveita, veja aí agora, dá um joinha e se inscreva no canal da FM Dias. Ela chegou. É isso. Tá voltando De Cara, eu já começo pedindo para a nossa convidada que tenha total carinho com o Léo Dias. Porque como ele comemorou esta entrevista. É verdade. Eu nunca vi ele comemorei. Ai, gente. Primeiro, vamos lá. Muito boa noite, senhoras e senhores. Estamos no ar. Oficialmente, o De Cara está no ar com Juliana Paz. Olha que folgação, tá vendo, Gabriel? Ai, Léo, que lindo. Não, mas é verdade. A mulher não foi essa animação. Gente, vamos fazer comparações, não, gente. Olha só que nós temos um grupo no WhatsApp e eu comemorei muito a sua vida. Ai, Léo, poxa, que bom. Quero agradecer ao Wander. Sem o Wander, isso aqui não seria possível. É verdade. O Wander merece uma salva de palmas. O Wander sabe o quanto eu enchi o saco dele. Braço direito, esquerdo. Se a gente juntar a quantidade de WhatsApp que eu mandei para ele pedindo para você vir aqui. Mas está tudo certo. Estamos começando esse grande programa. É um prazer, Léozinho. Estou amarradona de estar aqui. Que bom. É um grande programa. Eu acho mais um grande momento aqui do De Cara, não é não? É verdade. Eu acho bom começar já com a pergunta base. Ai, meu Deus. Já venho? Como é que é a sua relação com o Léo Dias? Ai, gente. A gente já tem problemas? As pessoas têm meio medo. Esse programa, ele fez muito bem para o Léo. Ah, não. Tivemos uma vez. Uma vez só. Não, mas foi uma besteira. Olha, sinceramente, alguém já me... Quem foi que me perguntou isso essa semana? Falei, não, eu vou lá bater um papo com o Léo Gominho. E aí, me perguntaram assim, mas você já teve alguma coisa, algum problema com o Léo Dias? Porque, poxa, ele já maltratou alguns artistas. Aí eu falei, cara, eu acho que já teve alguma rusga, mas eu não lembro. Olha só. Olha como é que eu sou. Deixa eu falar uma coisa. Eu sou espiritualizada, gente. Sabe o que é nota cifrada? Nota cifrada é aquele tipo de nota que a gente dá assim, uma atriz. Odeio essa. Essa é mais venenosa, Léo. E aí, você estava grávida. E eu botei assim, uma atriz que está grávida, está tendo problemas na gravidez, porque não... Perdão, não foi uma atriz que está grávida, não. Uma famosa grávida que está tendo problemas na gravidez, porque não consegue parar de fumar. Ah, tá. E aí, mentira, tá, Léo? Não, mas não era você. Era Adriana Galisteu. Ah! E é verdade. E era vocês que tiveram filhos quase na mesma época. É verdade. E aí, você foi na internet e falou assim, olha, cara, que nota maldosa. Eu falei assim, mas Juliana, não era pra você. Não, porque eu falei assim, gente, eu parei de fumar muito antes de engravidar. Não, sacanagem isso, cara. Tá vendo? Não era você. Adriana teve que ir pro spa. Vocês lembram esses últimos momentos de gravidez? Eu não conheci ela nessa época. É, é muito complicado. Eu não conheci ela nessa época. É gravidez? Essa época eu vendia coxinha em bango ainda, brother. Ai, Gomi, que lindo. Vendou, imagina você vendendo coxinha. Eu comia mais que vendendo, né, gente? É, mas... Percebe-se, né? Imagina, imagina, imagina. Eu acho assim, ó, esse programa, quando eu pensei nesse programa, eu pensei numa celebração dos seus 16 anos de carreira. Ai, meu Deus. Eu acho assim, é uma grande homenagem. E eu fiquei pensando assim, isso eu já... Das vezes que a gente já se encontrou e eu fiz entrevistas com você, eu sempre tentei analisar um pouco a sua carreira, a sua vida. E eu definiria três momentos da sua vida, da sua carreira, que foram marcantes, tá? Tá, tá, manda ver. Ritinha. Sim. Aí eu vejo todo dia. Ritinha, ano 2000. Isso. Estréia. Foi a primeira, é. Eu acho que... Eu não vou falar agora um momento vida pessoal, mas que foi marcante pra sua posição como celebridade. Certo. Ser rainha de bateria. Sim. Tá? Sim. E o outro momento seria Caminho das Índias. Tá. Eu acho que seriam três grandes momentos da sua carreira que seriam divisores de água. Sim, sim. Que sua carreira vai dar um up, dá uma virada e você vai... Que vai dar uma posicionada diferente. Exatamente. Porque assim, Caminho das Índias, apesar de você ter... Você fez Ritinha, depois você fez quatro novelas das oito seguidas. Aham, verdade, verdade. Você só fazia novela das oito. Mas assim, protagonista de novela das oito. É um peso, né? É puxado, gente. E outra coisa, protagonista de Glória Pérez. É puxado também. Porque Glória, ela usa e abusa das mocinhas. Graças a Deus, né? Sorte minha. E assim, era uma novela, Caminho das Índias, pra gente entender como é que foram os bastidores. Que assim, teve muita recusa. Você se lembra disso? Ah, é? É. Cara, Léo, você lembra de umas coisas. É o Léo Morro. Ele é o número um. Ele é vazado, ele é vazado. Eu não queria fazer aquela novela. Ah, não quero, não sei o que. O que é isso? O que é aquilo? Acho que ela veio de América. A Glória veio de América. A América foi a novela anterior dela. Foi, a América foi. Não foi? Você fez também. Eu fiz a Creuza. Ah, é verdade. É. Era uma crente. Eu ia falar uma faculdade santa. É verdade. É, ela era uma faculdade santa. Então assim, ela veio de América. Mas a América, apesar de ter sido um outro grande sucesso da Glória, foi polêmica. Porque muita gente criticou a novela. Sei, sei. Como novela. Aham. Só que a Minha das Índias não houve essa crítica. Foi um novelão. Foi um novelão. Foi um novelão. Foi um novelão que é assim, daquele tipo que a pessoa torcia no final. Novelão clássico que passou agora no Vale a Pena Ver de Novo. E foi a loucura de novo. E foi a mesma loucura. Os comentários que eu tinha nas redes sociais eram, ai, o que vai acontecer amanhã? Eu falei, bicha, mas tu já viu essa novela. Eu falava pra gente agora. Mas parece que dá um branco. Impressionante, né? Você já viu, cara. Não, mas eu não lembro. Aquela rede de leal, isso. Eu fiquei paralisado com aquela cena, você já no final, quando tiram o seu filho de você. Ai, Léo, essa cena é muito emblemática. Nossa. Eu lembro dessa sequência. Até hoje eu não posso ver essa sequência que eu passo mal de chorar. É mesmo? E olha que eu não tinha tido filho ainda. Você não tinha. Louco isso, né? Verdade. Eu fiquei muito emocionada com essa cena também. É uma das cenas que eu mais gosto. Na minha carreira, se eu pudesse escolher algumas cenas, essa seria uma delas. A Minha das Índias foi em 2009. 2009. Você só casou em 2010? Não, eu casei um pouco antes da novela. Ah, foi um pouco antes? É, foi um pouco antes da novela. Foi em 2008 você casou. Tanto que eu engravidei logo assim que a novela acabou. Ah, é verdade. Foi tudo programado, então? Ah, um pouco, né? Um pouco programado. Assim, na verdade, eu já tava afim de ter filhos há um tempo. E quando eu fui convidada pra fazer Caminho das Índias, eu falei, bom, novela das oito, vou ter que esperar passar tudo isso pra poder engravidar. E aí, terminou a novela, eu saí de férias e encomendei. Foi programado. Eu, eu, na minha vida, as coisas acontecem, assim, parece meio que um roteiro de cinema. As coisas se encaixam tão direitinho. É tudo perfeito. É tudo muito certo, assim. É tudo perfeito. Mesmo sem eu ter uma programação tão cartesiana das coisas. Eu não sou aquela organizada virginiana, sabe? Eu sou ariana, eu sou do expulso. É das nossas, Juminho, ariana. Ela é ela, dia 26. Três ariana. 26 de março. Eu sou 29. Ah, isso é gente boa, né, gente? Eu sou taurino, eu sou taurino. Ih, esse pessoal de todo, eu não sei não. Cara, mas a força da novela da Globo, né? Uma novela assim como Caminho das Índias, é impressionante, né? Pode falar que é o mais amável. Tu imagina pro concorrente. O concorrente tá lá, ele contrata um programa de jornalismo, um arco, tá... A Globo fala, deixa eu pegar o Caminho das Índias aqui, vamos dar um play. 20 no Ibope. É, é. O cara lá, sabe que era o mais legal, né? É difícil, é difícil. E em celebridade, a protagonista era Malu Mader com a Cláudia Abreu. Só que você e a Débora, Jaqueline Joy, era maravilhoso. Ah, é verdade! E a Da Vinci, gente, era muito bom, Jaqueline Joy, porra. O nome já é maravilhoso. Não, aí depois de Lácio, ela fez o clone, aí depois fez celebridade. Só o novelão. Isso. E fez América. Exatamente. Então, Jaqueline Joy também, você não citou nesses momentos chave, mas eu também acho que foi outro turning point ali. Que virou um bapho. É, porque eu lembro que antes disso, eu tomei, né, reconhecimento, as pessoas me conheciam nos lugares onde eu ia, mas quando começam a te chamar pelo seu nome, não só o nome do personagem, aí você... Porque na época de Ritinha, era Ritinha. É, Ritinha. Ali a Ritinha, ali. É verdade. Ali a Ritinha. Era só Ritinha. Só Ritinha. E ninguém sabia que eu era Juliana, eu era uma iniciante, novata. Isso em 2000. É, e aí, em celebridade, as pessoas começaram a me chamar pelo nome. Ah, Juliana, é Juliana e tal. É bacana. Você começa a ver que o ator vai fazendo, a atriz vai fazendo vários personagens. Exatamente. Aí vira atriz mesmo ali, né? Exatamente. Você vira uma personalidade que faz os personagens, não o personagem. Uma pergunta, Juliana. A sua primeira novela, o seu primeiro trabalho na televisão foi Laços Família? Foi Laços Família. Como foi fazer aquela cena da praia? Da piscina. Da piscina. É a cena dela fazendo vibes. É a cena antológica, vibes, nudes. É o quê? Não me lembro. É a cena ícone. Eu amo esse vocabulário do Gomes. É maravilhoso. Fazendo vibes. É a cena ícone dela com a Alexandre na piscina. Na piscina da casa, não é? É, porque ele era... Ó, vou te lembrar. Você era... Ela era... A empregada. A empregada. Da Marieta Severo. E aí, o Bon Vivant, que era o Alexandre Borges, vivia na piscina lá, tomando a chão. Tem uma campanha. É. Eu amo. Ficava lá, olhando aquela vista maravilhosa. Na piscina lá de Bangu, né? Bebendo aquela ice verde sim. É, tipo isso. Daí, ele ficava de olho na menina que vinha servir. E vinha um belo dia. Ele falou, entra, Ritinha, na piscina. Ela, não. Seu Danilo, tô trabalhando. Entra na piscina. Não, seu Danilo, não posso. E aí, ele pega e puxa ela com bandeja, com tudo. Enfim, gente. E ela cai. Ataca, pobre moça. É de primeira ideia. Tem internet isso pra quem quiser ver? Tá reprisando, velho. Agora não tá no Viva. Eu vejo todo dia. Tá no Viva. Tá no Viva. Ah, eu vejo todo dia, que eu amo. Eu vejo de tarde e à noite. Eu não vejo de Viva. Eu tava, tipo, dose tripla. Eu tava rolando. O grande... As sete na novela totalmente de mais de tarde, Caminho das Índias. E no Viva, com a Ritinha. Eu falei, meu Deus. O ruim da Globo, com o negócio de novela, é que ela não deixa colocar os trechos no YouTube. Ela tira. No Google Play, senão ia virar meme. Mas no Google Play, você vê a novela toda, um trecho e outro. Senão isso ia virar meme direto nas cenas delas. Sério, gente? Se você vai lá e procura e não acha. Ela não tem no Google. No Google, não no YouTube. Se você bota no YouTube, parece. Posso estar falando bem, mas se você bota uma cena de novela da Globo, justamente por causa do Globoplay, eles tiram o link. Ah, é verdade. Mas o Globoplay tá indo muito bem, sabia? Tá indo muito bem. Eu fiz as campanhas de lançamento. É bem legal. Da Globoplay. E era um aplicativo que eles ainda não sabiam como ia funcionar e tá indo muito bem. Não, o Globoplay dá super certo, mas assim, essas cenas de 10 segundinhos, uma coisa assim... É, podia ter, né? E daí você tem os memes. Mas de vez em quando vem um caboclo, vai lá e bota. Vai lá e bota. Vai lá e tira. Isso aí. Olha, não podemos deixar de agradecer a TV Globo, a Liberado, a Central Globo de Comunicação, a Paula Lordello, que também fez esse meio campo e ajudou a gente aqui na liberação da Juliana Paz pra vir aqui na FM Dia. Sim. Muito bom. É isso? Temos mais tempo pra falar? Tem mais tempo, Léo. Eu queria falar sobre... Ah, vai. Pode falar sobre tudo? Ih. Ih, gente. Ih. Tudo. Defina tudo. Né? O que que é tudo, Léo? Cirurgias plásticas. Cirurgias plásticas. Rola um peitinho aí de silicone? Cara, depois do segundo filho eu coloquei. Porque eu fui aquela mulher que resolveu ter filho de uma vez, né? Eu não pausei entre uma barriga e outra. Então eu tive o Pedro. Um ano e meio depois eu engravidei do Antônio. Meio sem querer, assim. No meio de uma viagem eu comecei a ficar enjoada no café da manhã. Falei, ai, acho que eu tô grávida. Ai, meu Deus. Ainda bem que eu não tinha grandes compromissos de trabalho. E o que eu tinha, que era uma novela, que eu já tava comprometida. Eu tive que avisar pro diretor que eu tinha engravidado, blá, blá, blá. Aquela coisa meio saia justa. E aí, eu amamentei muito os dois. O Pedro eu amamentei um ano. E o Antônio eu amamentei uns sete meses. Então, quer dizer... E assim, um peito farto, sabe, minha gente? Isso é boa. Não é mendigaria, não. Era, assim... Eu salvava leite. Eu doava. Eu doava leite, assim. Eu fui uma... Isso é melhor do que qualquer whey, né? Qualquer whey protein. Nossa, eu tava muito, muito whey protein. Mas era muita quantidade, assim. E aí eu aproveitava, né? Eles adoravam. Imagina, o Pedro e o Antônio mamavam um peito até desechega. E é fundamental, né? Isso pra criança. É muito bom, né? Olha, hoje em dia... Assim, logo depois que eu parei de amamentar, a mama desincha muito, né? Então, você fica... Você perde muito do volume do leite e perde gordura também no seio. Então, assim, você fica realmente defasada. E aí, a autoestima cai um pouco. Porque, quer dizer... Você que sempre teve tudo no lugar e tá sempre sendo muito fotografado. É verdade. Nos eventos, aí tem que botar um decote, aí botar um enchimento e tal. Começou a ficar muito desconfortável, assim. E eu sou totalmente a favor de cirurgia plástica. Mas eu esperei, entende? O que eu vejo hoje em dia, que eu talvez critique, é a pressa em se fazer as coisas, entendeu? Poxa, deixa viver um pouco. Tá demais, né, Júlia? As meninas estão com 16 anos. Tem gente de 20 que tá cada chefe já. Não dá, entendeu? É isso que é complicado. Você acha que a menina que tá com 18 anos, 16 anos, insatisfeita com o corpo, você acha que... Espera. Insatisfeita é uma coisa, virar Dona Tela Versace é outra. Exatamente. Eu acho que o pessoal tá indo muito rápido. Você acha normal uma criança de 16 anos já com botox? Você acha, assim, uma menina de 16 anos já com botox? 16? Sério, gente? Já tem mulher de 16 botando, tem de 18. Eu tô contando de história aqui, não. A minha ex. É isso, gente. Uma ex namorada minha com 19 já tava colocando. Quem é? Nicole Balls? Não. Eu adoro falar isso. Eu adoro falar isso. Eu adoro falar isso em todo programa pra todo convidado. Eu amo falar isso. Eu sempre arrumo uma brecha pra falar isso. É igual a gente que eu falava no que eu fiz. Ai, mandou bem, né, cara. Beijo, Nicole. Uma gata, meu. Mas sabe o que eu falo, Juliana, que eles contam a cana na minha cara toda semana que eu fiz banheirão no Rio Sampa. E foi uma vez só que aconteceu isso. O que é banheirão no Rio Sampa? Não sabe. É uma casa de churro no Sampa. Ele vai pro banheiro químico e passa o cerola nos bof, Gominho. No banheiro químico. Faz só uma vez, Juliana. Eu tava solteiro também. Que isso, Gominho. Mas aí, tipo, é aberto, assim? Não tô entendendo como é que, fisicamente, como que acontece a coisa. Eu não sei nem como ele cabe lá dentro, como é que rola lá. Tá, gente, depois você me conta, então. Eu tô muito curiosa com essa galera aí. Ai, muito bom. Mas enfim, mas não é normal? Você não acha que tá um excesso de… Não, eu acho, eu acho. Eu acho que a gente precisa primeiro esperar a coisa cair, que foi o meu caso. Por um motivo, entendeu? E aí você faz alguma coisa. Mas, ai, eu quero mudar. Eu quero ficar parecida com não sei quem. Aí é complicado. Aí não dá, Juliana. E depois dessas câmeras Full HD, ô Ju, você acha que deu uma mulherada, você exigiu mais um pouco? Cara, tá puxada a nossa vida. Tá puxada? Tá puxada a nossa vida, tá muito difícil. Porque essa 4K, você vê tudo, né, cara? Você vê coisa que você não vê no espelho. É, os poros, tudo, né? Às vezes eu via umas cenas assim que eu falava, que que é isso do lado do meu rosto aqui, que eu tô vendo uma coisa, uma veia, uma coisa… Gente, eu não tô vendo isso no espelho. E a TV pega tudo, assim, é cruel. Eu ainda não cedi aos encantos do Botox, mas tô pensando seriamente. Eu tô com 37, né, gente? Você tem 37? Tenho. Tá muito bem. Gente, tô passando. Tem a pós-produção que você pode pedir pra mexer no computador. Não, toda novela hoje em dia passa por um tratamento, chamamos de base light. É, a novela sempre passa por esse tratamento. É, até porque às vezes você grava uma cena numa temperatura de cor, que tá muito claro. E no final, o produto todo, ele tem que se igualar, se unificar. Até o Instagram passa por tratamento hoje, o vídeo do Instagram. Como é que uma novela da novo não vai passar? O Snapchat passa por aí. Mas aí que tá, mas não é uma coisa localizada, entendeu? Então você tem um base light, mas você não tem ali um concertinho de ruga, mancha. É no contexto, assim. É no todo, entendeu? Imagina se desse pra cada close. Igual as atrizes americanas são tratadas, né? Frame a frame. É, gente, cinema. É, gente, cinema. Cinema é diferente. Quadro a quadro. Você fez um filme, aquele filme do… Com aquele ator, qual o nome dele, gente? É o filme do Márcio Garcia. Ah, o Amor por Acaso. O Amor por Acaso, eu gosto desse filme. É, é uma graça esse filme. Eu gosto. É um filme tipo Sessão da Tarde, né? É, passa muito, Sessão da Tarde. Passa muito, ele sim. Delícia de ver. São os melhores. Passa dez vezes e assiste dez vezes. É, é. É gostoso, foi legal. Você acha muito diferente fazer cinema e fazer novela? O compromisso do cinema requer mais do que a novela? Não, não acho que… Eu acho que são canais diferentes de trabalho. Mas eu não sei te dizer o que é mais difícil que o outro. Fazer televisão é muito difícil, Gomi. Muito difícil. A gente tem um volume de cenas, assim, é absurdo, é monstruoso, assim. Você chega, às vezes, tem 25 cenas pra gravar, sendo que dessas, em 15 você tá chorando. Chega no final do dia, né, principalmente em reta final, onde as tramas estão começando a se acertar. E aí, pra mim, né, que foi uma espécie de pessoa que precisava se regenerar, a Carolina sofreu muito, chorou muito. Ah, porque ela era o diabo. É. Eu amava essa novela. E ela teve que sofrer. Ela também era tão massa, hein? Ah, não, porque ela era quesilada, ela era chata, tipo, ela tava infernizando a vida dos outros. Ela era, ela era, ela era a murrinha, né, da Elisa, né? É, ficava quesilando. E é outro público, né? Na novela das sete, outro público, né? É impressionante. Eu ganhei um público que eu não conhecia, que é um público adolescente, exatamente. E é uma galera muito fresca, uma galera muito sábio, muito tímido. Gente, eu ganhei milhões de seguidores, assim, de uma hora pra outra. Ah, é? É, é incrível, assim. Porque eles dominam a internet. Dominam, eles dominam a internet. Mas são muito participativos. É uma galera, assim, que soma demais, assim. É, você viu quem tava aqui na porta da rádio agora há pouco? É tudo jovem. Todos adolescentes. Garotada. É, uma garotada. Uma garotada ativa e que participa e soma e brinca com a gente e faz comentários pertinentes, comentários que ajudam a gente no dia seguinte a fazer uma cena. Essa interação, isso que as redes sociais trouxeram pra gente, essa interação com o público que tá vendo ali todo dia, não tem preço. Eu adoro. É isso, daqui a pouco a gente volta, fica ligado. Olha, deixa eu só agradecer o Sushirão, que já mandou um japonês aqui pra gente. Ah, eu vou comer. Vai comer também, Gominho? Ah, tô com fome, né? É isso, olha. Inaugurando agora a Ana Penha e também em Nova Iguaçu. Só não aparece em Bangu ainda, né, Gominho? A Bangu vai ser do Gominho, né? É, vai ser uma porcentagem. Gominho, a gente viu que a gente ia dar coxinha pro sashimi de salmão, hein? Pra você ver, né, menino, que evolução. Mas é legal que, gente, o povo tá começando a comer comida japonesa, ele tem que botar mesmo. Com certeza, lógico. Você vai comer comida japonesa com o de rico? Que palhaça é dessa? Tá certíssimo. Olha só, Ana Volta, posso falar de carnaval? Pode. Ok. Fechado. Leão Dias, hoje o programa é todo seu, você pode conduzir tudo. Ai, gente. Olha, voltando, a gente primeiro tem que falar uma coisa, que esse programa, é transmitido aqui pro Rio de Janeiro, mas é um programa nacional. O que eu tenho recebido de comentários, gente, de fora do Rio de Janeiro, acompanhando a gente. Porque a FMU Dia, além de você poder acompanhar pelo site, fmudia.com.br, também tem um aplicativo que muita gente bate no celular. São mais de 600 mil aplicativos. Não, já tem quase um milhão de downloads. Um milhão de downloads. É, o aplicativo da Rádio é brabo. Muita gente acompanhando. Se 10% estiver ouvindo, são 100 mil pessoas. Caramba. É, então assim, daqui a pouco a gente, assim, no próximo bloco ou no outro, a gente vai abrir pra ligação telefônica. Isso. Então a gente, eu peço que muitas, as pessoas do resto do Foro do Rio de Janeiro liguem. Liguem pra participar, tá? Isso. O telefone é, você vai botar o 011, né? 2509. Que 11? Não, 021. Gente, o dele tem problema. O telefone, né? É 0, o código da operadora de 0. Que é 21, Rio de Janeiro. Nós estamos no Rio de Janeiro. Isso, 21, hein, gente. 2509, 90, 30. Não, tem que botar a operadora antes também, não tem? Então, 0, operadora. Operadora, 21, 2509, 90, 30. E depois você me dá uns telefones aqui pra eu poder discar, tá, Léo? Porque é muito ruim. Você sabe o que é? A Tata Werneck veio aqui um dia. E a gente passou trote pra um monte de gente. É muito número, Ju. É muito famoso. Ele não sabia ligar. Não, mas é 021, XX, não sei o que. Eu me perdia. A gente conseguiu passar trote pra Anitta, né? Pra Anitta, pro Latino. Latino, Latino fingiu que não era ele. Mentira. Maravilhoso. Maravilhoso. Foi muito bom, foi muito bom. Eu sou péssima de trote, sabia? Jura? Não seguro a piada nem um segundo. Já dou logo uma gargalhada, já estrago tudo. Ah, porcaria. Não, inclusive, o de cara, ele vai pro canal da FM o Dia no YouTube também, que tá bombando. E eu pesquisei muita coisa da Juliana Paz no YouTube. Ah, ele pesquisa, ele pesquisa. Não tem muitas entrevistas recentes no YouTube, então a nossa vai ser a mais recente dela. Uma das suas... Tem uma do Orkut que cedeu ainda pra você ver. Mentira. É mesmo? É, é o Orkut, cara. Se você botar a Juliana Paz... Juliana Paz é vintage, querido. É, de entrevista da Juliana Paz no YouTube não tem muita coisa. Ah, eu amo esse vídeo. Nossa foto ficou bonita aqui, ó. Ai, ficou linda a nossa foto. Nossa foto que tá no Instagram da Rádio FM o Dia. Eu postei uma foto também no meu Insta agora, gente. Qual é o seu Instagram? Juliana Paz, né? Juliana Paz, é. Eu sou verificada, querido. Olha a Juliana. Sorry. Ô, Juliana, o que é que o perfil verificado faz que o outro não faz nada, né? Ah, verifiquei. Ah, é um... Atesta que você é você mesmo. É um it. Que não é uma pessoa fake se passando por você. É um itzinho na sua vida, é um it. É. É um beijinho no ombro. Eu perguntei porque falam que o Snapchat, o Snapchat autenticado, você consegue fazer umas coisas diferentes. É, quem tem aqui no Brasil é a Anitta. É, a Anitta consegue ver quem viu. É, tem um lance mais 007. Eu não consegui me adaptar ao Snapchat, gente. Você não é isso. Posso falar, você no Snapchat ia ser... Ia ser maravilhoso. Eu não ia, gente. Eu ia ser maravilhoso. Então, mas aí que tá. Eu sou natural aqui, batendo um papo com vocês. Mas eu não sei olhar pra câmera. Eu tava tentando até entender por que eu sou péssima no Snapchat. Porque o Snapchat, você tem que olhar pra câmera do celular e interagir ali, né? Com o aparelhinho. Com o gadget. É. E eu... Com o que mesmo? O que é isso? O gadget. O que é gadget? Você não entende essas gírias mais geek, né, Anel? Desculpa, gente. Com o aparelho. Ou com o seu celular, ou com o seu mini tablet. Mas então, eu cheguei à conclusão que assim, eu faço novela, faço... Tudo que a gente não pode fazer é olhar pra câmera. Ah, tá. Entendi. Tá entendendo? Tudo que é proibido olhar pra câmera. Eu interajo com outros atores. Eu olho no teu olho, olho no teu. Entendi. Entendeu? Mas pra eu ficar olhando pra ele aqui falando... Eu me sinto ridícula. Eu acho que eu não tô falando nada agradável. Aí eu não sei. Eu não sou boa de Snap, gente. Me ajuda. Mas uma coisa. Se você botasse... Quando você bosta o vídeo da Brom... Ai, gente, não. A Suzana veio aqui. A Suzana Vieira veio aqui há poucas semanas. Há poucas semanas. Quatro semanas atrás. Diz que Snapchat é coisa pra quem tem cinco anos de idade. Ah, ela dá logo um tapa na cara da sociedade. Esse programa, ele é roteirizado pela Suzana Vieira, você sabia? Sério? Ela foi a primeira convidada. Aí ela chegou aqui, o esquema era de quatro minutos. Eu tinha, eu tinha aqui na rádio, eu tinha um cronograma. Aham. Dede, o cronograma é o seguinte, a Suzana vai, você fala com a Suzana três minutos. É. Depois de três minutos, músicas. Sim. Depois de músicas, mais três minutos de Suzana. Eu falei, ótimo. Aí eu cheguei aqui, eu falei, Suzana, tudo bem? Ela, já? A impressão que eu tenho é que eu estou na minha casa transando. E quando a transa está boa, eu tenho que tocar essas músicas de meio... Alguém toca a campainha. Toca a campainha, porque essas músicas parecem um entregador me atrapalhando em casa. Meu Deus! Aí pegou assim, Gigi de Carvalho, você que é a dona da rádio, eu vim aqui pra falar. A dona aqui na rádio. Mentira. A dona, a Gigi, que é muito jeito de boa, falou assim, quer saber? Música tudo, troca esse cronograma. Gigi, aliás, nós moramos no mesmo condomínio. Gente, a Suzana está aí pra quebrar a sua dívida. Ela é a rainha do Brasil, gente. Deixa eu falar uma coisa. Você tem um marido lindo. Ah, eu também acho. Tem, real. Gente boa. É, é amigo do Dedé. É, mas fora a questão do gente boa, ele é lindo. Ele é gato. Ai, gente, ele é gato. Mas também, gente, ele é lindo. Os comentários... Tudo bem. Quando você entra assim, entra em site, assim, de fofoca... Tem mulher bonita que não gosta de homem bonito, não. Ah, eu só conheço uma. Ah, mas eu gasto. Tá louco. A gente fica achando que está em casa demais aqui, né? A gente está puxando. É, o que eu ia falar mesmo? O negócio de comentário. Ah, lembrei, lembrei, lembrei. Aí, quando eu saio em foto com o Dudu, aí vem sempre as malditas, né? Escrever embaixo, assim, né? Ai, essa zoiuda, não sei o quê. Só presta é o bofe dela. São os ratos, os ratos. Nossa, mas esse bofe dela eu pegava. Mas deixa eu te falar uma coisa. Como imprensa, é admirável o seu marido. É? Porque, assim, ele não aceita o holofote. Ele é o marido da Juliana Paz, mas quem fala? É. Ele é o marido da Juliana Paz, que não dá entrevista. É o marido da Juliana Paz, que não... Que não está nem para o Brasil. Que pode o mundo acabar e ele não fala com ninguém. Eu não sei como ele consegue manter essa postura. A gente, foi isso que eu queria saber. Foi um pedido seu. Nunca. Isso é um atrativo a mais, o fato de você descobrir. Nossa, eu estou ao lado de uma pessoa que não quer... Aparecer, de repente. Isso é bom, né? Você tem um holofote muito presente em cima de você. Estou entendendo o que você está falando. Você está entendendo? Eu estou entendendo a sua pergunta. Essa postura dele na vida, quando você começou a sair com ele, começou a conhecer outro, e viu que você já era famosa, muito famosa. Sim. Quando você começou a sair com ele. Não, a primeira vez que eu saí com o Dudu, coitado, ele ficou apavorado. Eu já era muito famosa. Já era estourada, estourada. E aí? E estava solteira e todo mundo querendo, né? Imagina, que aparece com alguém no baile do Copa. Eu cheguei com ele, fantasiada. Mas como é que, logo no início do namoro, você leva ele para o baile do Copa? Ah, eu levei, que eu estava apaixonada, né? Maravilhosa. Sabe quando você está apaixonada, que você quer exibir? Você quer exibir? Ah, não, não é mais com aquele marido, né, meu amor? É, aí eu falei, não, vamos numa festa. Baile do Copa. 359 jornalistas, fotógrafos. É, exatamente. E aí? E aí foi isso, assim. Todo mundo foi em cima dele. E ele olhava para mim e falava, o que eu faço? Falei, e aí eu deixei a vontade. Ele ia à vontade desde sempre. Eu falei, faz o que você quiser. Se você quiser falar, você fala. Se você não tiver afim de falar, você não fala. Pede licença. E o Dudu tem essa postura mesmo. Ele é um cara, para quem conhece, assim, para as pessoas mais próximas, ele é muito querido. Claro. Ele é libriano, né? É conversador. Surfista. É surfista, é tranquilão e tal. Mas ele realmente não se sente à vontade com flashes espocando na cara dele, entendeu? Mas o Juliano, não adianta ligar para o celular do seu marido para querer saber informações do que você. Não, não. Ele vai falar, pô, Léo, liga lá no escritório dele. Exatamente. E isso fala como de preso. Mas, Juliano, você não acha que se, de repente, você levasse ele e ele mostrasse um outro tipo de postura, não ficaria... Você gostaria? Ele é broxante para você? É, tipo, o cara... O cara vai na Bia. Eu não gosto de falar com a Nisse. É uma linha meio Big Brother, sabe a ideia? É, tô, tô. Parece que nunca conseguiu e tal. Mesmo que não fosse. Sei. Eu acho que você tem que respeitar o sucesso do outro ali, sabe? Acho que foi... Naquela área. É, naquela área. E a pessoa bem resolvida consegue manter isso muito bem, né? Consegue. O Dudu sempre foi assim. Ele sempre teve esse jeitão dele meio recolhido. E talvez tenha sido isso até que me atraiu nele também. Porque eu já sou, né? Muito expansiva. Eu já falo alto. Eu já dou logo uma gargalhada. Já quebro logo o gelo e tal. Então, Freud explica, né? Talvez eu busque no outro um reservado que eu não tenho. Claro. Que eu gostaria até de ter. Isso então foi um ponto positivo quando você começou a se relacionar com ele. Sim, com certeza. Isso mesmo é low profile. É. Eu gosto dos caras que ficam mais no canto da pista de dança. Onde você conheceu ele? Dos observadores. Onde você conheceu ele? Onde você conheceu ele? Eu conheci o Dudu na academia. Na academia. Ele chegou em você? Você que chegou nele? Não, na verdade, assim... A academia é o melhor lugar pra conhecer pessoa legal, acho. É, mas nada acontece na academia, tá, gente? Só o primeiro contato. Não rola banheirão na academia. É só o primeiro olhar. Não, Deus me livre, gente. Jurou, gente. É só a primeira revezada do leg press. É exata. Posso revezar com você? Nunca fez aquele exercício na vida. Fala, pô, posso fazer aqui hoje. Mas nessa época eu nem malhava assim. Eu só ia na academia pra correr. Eu fazia transporte esteira. Porque tinha que ficar magrinha e tal. Eu não fazia musculação. Depois eu descobri que não tem nada a ver. Hoje em dia eu faço e tal. Mas aí, um belo dia, eu tava na academia e vi um gatinho assim. Tava de boné vermelho. Aí eu... Cara, aquele ali é gato, hein? Aí, minha amiga do lado. Falei, conhece ali o bonézinho vermelho ali? Aí ela falou assim... Ah, o Dudu! Imagina, conheço e tal, não sei o que. Eu falei, minha filha, então você tem que dar um jeito de fazer esse... Fazer o link. Esse approach, exatamente. Exatamente. Aí... Aí a gente foi pro baixo gávio. Ela falou, ó, o Dudu vem. O Dudu vai estar aí, que eu tô sabendo. Aí demorou. Tinha acabado de sair do ensaio técnico da Viradouro. Suada, molhada. Joana tava voando na época, né? Eu tava voando. A sex symbol do carnaval. Eu tava tipo... Era o magneto do X-Men. Não botava nem o pé no chão. Tava voando. Você saiu da Sapucaí e foi pro baixo gávio? Foi pro baixo gávio, tomou um chopp, óbvio. Mentira! Com a roupa do Instaio? Não, aí eu troquei de roupa dentro do carro com as amigas. Casa amiga. Porque eu tava solteira toda, era casa amiga. Aí botei, troquei, botei um jean, botei uma camiseta e tal. Sentamos. Aí, o Dudu tá aí. Eu falei, ah, legal. O gatinho tá aí. Aí eu olhei do lado de fora e vi o gatinho. Aí, não sei o quê. Ele passou pra ir no banheiro. Oi, tá, não sei o quê. Pô, cara, quando eu olho de novo, ele não tá com uma gata lá do lado de fora? Tava com uma mina. Putz! Caramba! Aí ferrou, né? Mulher, quando tem uma dificuldade, aí a gente já surta. Exatamente. Assim, eu, quando tenho qualquer dificuldade, eu já meio que desisto. Ah, eu não. Você não? Eu não. Até porque ele não sabia nada. Eu não tinha marcado nada com ele, né? Porque se eu tivesse já... Ah, eu não sabia que você não sabia. Não, eu não sabia. Ela é a Ariana, intensa. É, ele não sabia que eu tava, entendeu? E aí, como é que foi o primeiro apóstolo? Então, se ele soubesse e aí tivesse aparecido com uma gata, já ia falar, ah, esse cara é meio babaca e tal, pô. Ah, entendi. Já sabe que tá rolando uma paquera e vai aparecer com alguém pra quê? Pra se fazer de difícil? Lógico. Isso não. Isso aí eu já não acho legal, mas ele não sabia. Aí eu falei... Ele tava de Alckmin na boate. Ele tava ouvindo outra música. Ele não sabia o que tava acontecendo. Ah, ele tava com uma peguete, né, gente? Mal sabia ele, hein? Ele já não tava com uma pessoa... Aham, é claro. Uma peguete! O cara, ele tava no Terra Encantada e a Disneylandia lá na frente, né? E ele brincando aqui. Ele tava no carrossel e eu montei a russa lá na frente, né? Mal sabia. E achando que tava abalando. Não, ele tava no carrossel, assim. Não, foi tipo isso. Aí, quando ele entrou pra ir no banheiro, aí a gente trocou umas palavrinhas assim e tal. Aí, pum, episódio 3. Aí, show do Rapa. Show do Rapa aqui no Rio. E era patrocinado pela FM o Dia, o show. Aí, tá vendo? Olha, olha, isso é cabalística. Aí, eu cheguei com o Marcelinho Faria na época, porque eu estava fazendo o quê? Celebridade. Celebridade. Jack Joy. Jack Joy. Cheguei com o Marcelinho Faria, aí eu perguntei assim, vem cá, e aquele seu amigo que eu conheci lá da academia e tal? Aí, o Dudu? Ó, o Dudu tá aí, cara. O Dudu tá... Eu falei, Dudu está aqui? Tá aí, cara. Ele tá aí. Eu falei, então... Sozinho? Se vira. Se vira que é hoje. É hoje. E foi assim mesmo. E foi no show do Rapa. Foi no show do Rapa. Na verdade, a gente não ficou, porque tinha fotógrafo. Ah, tem isso, né? Aí, a gente... Celebridade tem isso. Tinha WhatsApp, que na época era o BBM. Não, BBM. MSN, não. E olha lá, não me lembro, gente. Não tinha. Eu tenho mais de 10 anos, sei lá. Mas você trocou o telefone. Ali. Era telefone. Não, aí não. Que telefone... Gente, peraí, gente. Aí, deixa eu contar a história. Como é que falou a Bout? Aí, a gente ficou lá de papinho, aquela resenha. Você chegou... Eu e ele conversamos o show inteiro, na hora de ir embora. Pô, você mora onde? Ah, eu moro na barra, não sei o que. Quer carona? Falei, claro que eu quero carona. Tinha carona, mas eu queria carona dele, né? No caso. Aí, eu falei, quero carona sim. Aí, na hora de descer do carro, despedir, assim, de dar tchau. E a gente se beijou a primeira vez. Ah. Entendeu? Aí, foi aquele romance. Momento fofo. Ah, fofo. E aí, eu já subi o elevador da minha casa, tipo assim... Certo. Vou casar. É mesmo? Jura? Juro pra vocês, gente. Eu não tô contando história aqui. Juro pra vocês. Eu lembro direitinho, eu entrar no elevador de casa, eu olhei assim no espelho e falei... Vou casar! Sério? Juro, brincando, assim, mas... Que loucura. Que eu achei tão legal, assim... Claro. Juliana. Juro pra vocês. Quando se conta, né? O cara também... Primeiro beijo. Primeiro beijo. Você já teve certeza que você ia casar com ele? Eu não tive certeza. Não, tipo... Você olhar pro espelho e falar... Vou casar. É, mas eu brinquei. Eu lembro que eu brinquei comigo, assim... Cara, que cara legal, que maneiro. O cara tem a ver comigo. É. Tudo conspirou, cara. Eu quero saber como é que é a relação de você. Sim, é... Traição. Você perdoa? Ai, cara, essa é coisa... A palavra traição já é uma palavra que depende de tanta coisa. É, eu queria saber o que é a traição pra você. Depende de tanta coisa, traição. Tem um livro muito legal que chama... Trocar o nude no Snap é traição? Ah, eu já ia ficar louco com ódio. Gente, olha só. Uma coisa que não se faz entre casais... Ariana é ciumento. É, ficar olhando... Eu sou. Eu acho que sim. Eu sou. Você acha que é traição? Eu acho que não, que eu sou ciumento. Ah, tá. O que eu quero dizer é o seguinte. Telefone de parceiro não se olha, gente. Também concordo. Claro que não, é sagrado. O indivíduo precisa ter os seus segredos. Precisa ter as suas coisas. Você precisa poder... Você gostaria que o seu companheiro observasse todas as conversas que você tem com todas as pessoas? Não. Mesmo que você não tenha... Não, com certeza. Lógico que não. A gente... Nós somos seres, assim... Que precisamos de nossa individualidade. Individuais. Nós nascemos sozinhos, entendeu? E a cada dia que passa, a individualidade tá maior, né? Tá maior. Então, assim, você tem que ter a chance de poder, sei lá, fazer o que você quiser com o seu telefone, sabe? Eu acho que... Então o telefone dele pode apitar, pode tocar, pode tremer do seu lado, você não faz nada, você não encosta. Eu não olho. Eu não encosto. Ô, Juliana... Eu não olho, não sei senha, não quero saber. Não quero saber. Se tiver do meu lado, assim, aberto, sem estar bloqueado, eu procuro não ficar olhando. Porque quem procura acha, querido. Exatamente. E eu não quero achar nada. Eu tô ótima. É verdade. Eu não quero procurar, caçar problemas. Bom, Juliana, eu tenho uma experiência. Eu tô ótima, sim. Todas as pessoas que eu conheci, que eram muito neuróticas, que queriam pegar telefone, ficavam, por que você atrasou 10 minutos? Sempre essas pessoas, normalmente, são as que mais fazem. E elas vêm no outro, é meio que um espelho de si próprio. É um espelho, claro que é. Ah, não. Porque eu não traio meu namorado, mas eu sou doente. Você é doente? Eu sou doente, tipo assim. Ah, então, por isso que a Juliana falou, é tudo balela pra você. Nossa, mas... Não, ele, quando eu vejo que ele fala, mandando áudio, mandando áudio, mandando áudio. Que tanto áudio é esse lindo? Tá falando quem? Que tanto papo é esse? É uma pergunta de leve. Não, não, não. Tô falando isso, Juliana. Tô falando aquele cara que, assim, porque seu telefone tá aqui, deixa eu ver o telefone, chegou 10 minutos atrasado, e esse cara que é muito encanado, no meu ponto de vista, são os piores. Porque eu acho também. Quem tá de boa, na minha opinião, Juliana, não fica agoniando o próximo. Claro, porque você não fica fazendo previsões em cima das suas próprias atitudes. Porque se a pessoa quiser, tanto o homem quanto a mulher, vai fazer independente da agonia. Você vai fazer com uma da tarde, quando você... Exatamente. Porque já que ele estivesse a fazer na praia, no fundo do mar e tudo. Mas às vezes a gente sente, a gente sente. Você não sente quando tem uma mulher de maldade em algum lugar? Sim. A gente sente. Eu sou meio avoada pra essas coisas, tá? Ah, eu sinto logo no olhar. Eu sou meio avoada, assim. A coisa tem que tá meio escancarada, assim. As minhas amigas falam que eu sou uma maluca, porque elas me falam... Pô, a fulana tava ali, não sei o quê, tava se esfregando. Eu falei... Ah, jura? Nossa, igual o David. Ah, gente, deixa... Eu também acho, sabe o quê? Que é da mole, dá... O problema é dela, sabe? É o problema de quem tá olhando. Isso não é problema meu. Eu não quero controlar tudo mais, entendeu? Eu já passei um pouco dessa fase. Você só não pode ser desrespeitada pela pessoa. Exatamente, exatamente. Tendo respeito. Agora tá olhando... Imagina que deselegância. Eu vou chegar numa mulher e vou falar aqui... Tá olhando pro meu marido. Oxe, isso é tão cafona. Isso vai ser a forma dela também. Você faz? Não, na The Week uma vez... Ah, não. Começo de namoro. Ele me apresentou 12 pessoas na The Week. Eu falei assim, sabe um que você olha e que tá olhando pra ele diferente? Pô, mas não deu outro. Eu já tava com cinco doses de gin na cabeça. Eu joguei o menino longe. Vai? Sério? Cara, ele me apresentou 12. Um sentindo que tava olhando diferente. O que você falou, Gominho? Mas olha só, quem tava olhando diferente? Ele ou o outro? O menino. O menino olhando pra ele diferente e falando no ouvido. Mas aí não é culpa dele. É, Gominho. Por isso que eu empurrei o menino. Mas aí, Gominho, Gominho. Não, mas como que tem bop? Eu empurro e acabou. Morreu. Não quero mais assim. Vamos tocar uma música. Até que a pouco a gente volta. Acabou que eu não falei de caramba. A gente não falou de caramba. Tá bom, que a gente só falou. O papo tá muito bom. Deixa o chopp. Deixa o chopp. Você tem que ficar aqui com a gente. Segura que daqui a pouco a gente volta. Voltando. Voltando pro mundo tá bom, né? Uma das mais gostosas que a gente já fez. Uma das mais gostosas. Ai, gente. Se o bate-papo do intervalo também pudesse estar lá, que poderia estar lá tranquilamente. Não, porque a gente não para de falar nem um segundo, né, gente? Eu queria falar sobre o filme A Despedida. Eba! Então, o filme A Despedida, que estreia no próximo final de semana. É o novo filme da Juliana Paz. Um filme de Marcelo Galvão, que teve pouco orçamento. Um orçamento pequeno. É. Então, é importante que todo mundo vá nesse logo final de semana, pra que mantenha bastante salas. É, exatamente. E a gente até fez uma campanha antes de lançar o filme, que a hashtag era Eu Vou Na Estreia. Porque o que acontece? O cinema nacional, ele não consegue competir com os grandes nomes internacionais, com os filmes blockbusters, entendeu? Que, claro, tem muito mais apelo, tem muito mais merchan, tem muito mais tudo. E aí, a gente, às vezes, faz filmes com baixo orçamento, que é o que tem que se fazer mesmo. E pra lançar os filmes, a gente precisa que o público vá assistir o filme no primeiro final de semana. Quando no primeiro final de semana de estreia, normalmente se estreia filme na sexta-feira, né? Quando a sexta, sábado, domingo, tem um número de pessoas que, né, um número legal de pessoas, aí as salas se estendem por mais um tempo. Conta um pouco da história do filme pra gente. Quando não, o filme já sai de cartaz, então tem um monte de filme nacional que a gente nunca viu, entendeu? Conta um pouco da história do filme. Então, o filme, na verdade, o personagem central do filme é o tempo, é a passagem de tempo. Conta a história de um homem, né, ele já tá nos seus últimos dias de vida, então... E ele tem uma amante, uma amante 50 anos mais nova que ele. E eu faço. Então, assim, é um filme de amor, um amor improvável. Muitas pessoas, no começo, quando a gente falava, nossa, mas você vai fazer a amante do Nelson Xavier, que faz um personagem de 92 anos? Sim. E o mais legal é que as pessoas saem do cinema chorando, emocionadas, tocadas com a história. É amor, é amor de verdade. Mas mais do que isso, esses últimos dias desse homem fazem com que a gente reflita como é bom a gente ter energia, a gente ter gás, a gente poder fazer as coisas que quer. Ele já tá no fim da vida e ele, no final das contas, assim, quando você fica velho, você tem os mesmos desejos, as vontades de fazer tudo, de levantar rápido da cama, de transar. Os velhos têm uma vida sexual que a gente não imagina. Então, assim, o filme trata de tudo isso, assim, de um jeito lúdico, romântico e muito emocionante, assim. Eu tenho muito orgulho desse filme. A gente ganhou muitos prêmios. Eu ganhei o Kikita em Gramado, o Nelson Xavier também. Kikita, que é o principal prêmio de cinema brasileiro. Exatamente. E é um prestígio muito grande ganhar o Kikita. É um filme que rodou muitos festivais internacionais e ganhou tantos outros prêmios também. Que legal, cara. Então, a gente tá feliz com o lançamento. O Wesley tá gravando. A gente mandou uma mensagem no comercial do Wesley. O Wesley já respondeu aqui. Mentira que ele respondeu. Ele respondeu. Vamos ver. A gente mandou porque é o seguinte. A Juliana falou que é fã do Wesley Safadão, mas nunca foi ao show dele. Eu posso botar o áudio aqui? Vamos lá, vamos lá. Escuta. Vai, quero saber. Tô curioso. Caraca. Juliana Paz. A mulher que eu só vê pelas novelas, TV. Que amor. Comerciais. Prazer. Ó, vai ser um prazer. A gente tá sempre por São Paulo, Rio. O que não vai muito, né? Tá me abandonando. Ultimamente, ele disse que ia pros três shows meus e não foi. Ih, cobrou. E o Gominho também. Mais um beijo. Um beijo grande pra vocês aí. Bom trabalho. Não sei se vocês tão trabalhando agora. Tão na rádio, é? Um grande abraço aí. Um beijo grande. Vai ser um prazer receber você, Juliana. Ai, que querido. Léo, saudade de tu, Léo. Gominho, um beijo. Foi, ele mandou mais outro áudio aqui depois da gente. Muito bom. Muito bom, é isso. Ai, que delícia. Bom, né? Muito bom. Então, vamos falar de carnaval. Voltando aí, a despedida já estreia quando mesmo? Então, estreia dia nove agora. Sexta-feira, dia nove. Depois de amanhã. Exatamente. E aí a gente tá no Net Rio Botafogo, Net Gávea. Em São Paulo, tá no Reserva Cultural, Frecaneca. E em Palmas, no Cine Cultura. Tem uma dica ali naquele Net Rio. Se você for assinante da Net, leva a tua conta. Isso. Você tem 50% de desconto. Você não sabia? Não. Você vai no Net Rio. Como é o inteligente, né, Gominho? Você tem 50% de desconto. Então, você paga meia, né? Exatamente. E você fez um bando ambulante, Mika. Então, Net Botafogo, ali na Voluntários da Pátria. Isso. E o Net Gávea, que é no Shopping da Gávea. Então, são esses dois cinemas. A partir de sexta-feira, a despedida com Juliana Paz. Não, dia nove é amanhã. E Nelson Xavier. É, mas ela falou dia nove, mas é sexta. Que é dia nove e que estreia na sexta mesmo. Ah, tá sexta-feira, gente. É dia nove, mas é dia dez. Não. Muito bom. É, dia nove é amanhã, mas é dia dez. Acredita. Ah, então tá. Eu acredito. Tá, então... O que o Rubens da Valdefilho tá falando... Ai, escroto. Babaca. Deixa eu te falar. Falar de carnaval. Carnaval. Foram três anos. Três anos só, Juliana? Foram só três anos. Foram cinco anos. Não, mas como é? 2006, 2007, 2008. Não. Ou foi antes? Foi mais. Foi antes disso. Foi? Então eu tô errado. Acho que 2004. 2004? Eu sei que eu fiquei à frente da bateria, da Viradouro, por cinco anos. Eu não vou lembrar agora exatamente o ano que eu comecei. Mas foram cinco anos. Eu sei que o último foram em 2008. São fantasias inacreditáveis. Ah, sim. Olha só. O que que estão as fantasias? Olha lá. Olha. Nossa. É, isso aí já foi agora. Essa foi a comissão de frente. É. Em 2015, ela voltou na Viradouro, no ano que a Viradouro também estava no grupo especial, na comissão de soque assim. Ninguém sabia. Ninguém sabia. Tá brincando. Não. E conseguiram manter segredo até o dia. Até o dia. De repente, você tá nessa pocaíla, chovendo, debaixo de um dilúvio, que foi o carnaval em 2015. É, foi ruim pra vira, né? Choveu muito. Choveu demais. E o dia tava bom. Era sobre o quê? Mulher negra, não? Exatamente. Era sobre mulher negra. Exatamente. Agora, esse foi o último ano como reino de bateria, tá vendo? Teve um ano você de roxo, que foi lindo. É, foi maravilhoso. É a minha fantasia favorita. O de roxo. Essa aqui? Não, de lá. Essa. Roxo, dedé roxo. É a lilás, é. Mas foi o ano do tabuleiro? Foi o ano do tabuleiro. Foi o ano que a bateria da Viradouro sobe num tabuleiro. Ah, eu sou viradouro e vou cantar. Era sobre jogos? Esse jogo vai virar, eu quero ser o vencedor. Era um tabuleiro gigante. Paulo Barros, né? Paulo Barros. Paulo Barros, que fez a bateria subir. Foi uma loucura esse ano, assim. A gente ficava comendo... Porque, assim, a hora de entrar no recuo é um momento tenso, né? É um momento de atenção total. Porque o andamento, toda a harmonia da escola tem a ver com aquele momento da bateria entrar no recuo direitinho. Pode criar buraco. Pode criar buraco. Pode perder ponto. Tem que ter no tempo certo. Tem que ter uma cadência bonitinha ali. Eu ensaiava muito isso com o Cissa, assim. Eu lembro que a gente combinava. Eu acho que a madrinha tem que ter essa função também. Não é só estar ali bonita, maravilhosa, arrumada ali na frente, não. Você tem que saber os compassos. Você tem que saber as paradas. Você tem que saber quantas viradas o samba tem. Você tem que saber em qual cadência a bateria vai entrar no recuo. Senão não vale a pena ser rainha, né? Você tem que ajudar. Ah, eu ajudava a manobrar. E você conduzir. Aparecer. Eu vi umas cenas da Globo. Você põe aí. Juliana Paz, viradouro, 2007. Ai, Léo, como é que você sabe isso tudo? Não, 2006, perdão. Nem eu sei achar essas coisas. Juliana Paz, viradouro, 2006. Rainha de bateria. 2006, é. Ah, e você conduzindo. Aí aparece você conduzindo. Você chamando a sua bateria, sabe? Deixa eu só entender. É no recuo. É fundamental pra uma rainha ela frequentar a quadra... Tá vivendo ali da escola, né? É fundamental, né? É fundamental. É fundamental. E eu acho que é por isso um pouco que eu... Você não é? Por isso que você não aceita mais? Olha, olha, olha que linda. Ah, o ano que a bateria abre. A bateria abre e ela vai pelo meio da bateria. Como ela cresce, né? Tipo, impressionante. Olha aí, foi o ano de você de vermelho. É, esse ano também. Tá vendo como é que são cinco fantasias? Aí a gente tinha essa turma que vinha pelo meio. Esse foi o seu estreia, não, né? Esse foi o terceiro ano, se não me engano. Ah, então foi em 2004 o seu estreia. Então, foi em 2004, tá vendo? Eu ainda tava... Olha isso. Eu tô maluca, mas nem tanto. Ah, você... Porque você tá muito adaptada, não pode ser estreia. Você tá muito em casa ali. É, eu tava à vontade. Eu sempre fiquei à vontade, assim, na sapucaia. Sem nem te explicar porquê, sabia? Eu acho que é uma paixão. Eu amo muito. Eu fui a primeira vez na Marquês de Sapucaí. Eu tinha, sei lá, uns 12 anos de idade. Olha lá, eu tomando um bolinho na galera. É isso que eu falei, olha lá. Tá vendo? É, eu tava chamando mais o canto de cá, tá vendo? É, é lá. Porque eles precisavam entrar em linha. Impressionante a intimidade com a bateria. Olha só, é maravilhoso isso, né? Muito bom. Então vai voltar quando, vai? Se gosta tanto, vamos voltar. É, vamos voltar. Olha, a Albuocidade tá disponível, não tá ou não? Ah, olha. Antônio, paramos. Ai, gente. Você sabe que, olha só, é... O que que tá rolando lá, Léo? Quase, por muito pouco, a Juliana não aceitou um ano ser rainha da Grande Rio. É mesmo, Juliana? Por causa de David Brasil, óbvio. Por causa do David do Jair, tem que ser um amigo, isso é assim. Mas sabe o que que é, gente? É o seguinte, é... Bater... Se você é barranha de bateria, você tem... Eu não aceito fazer um job desse, que pra mim, eu encaro isso também como trabalho. É, se eu não tiver 100% dentro da escola, eu ia nos ensaios, eu me despencava, as terças-feiras eram nos ensaios da Viradouro, da Barra pra Niterói. Depois, sábado, eu ia de novo. É prova de roupa, você tem que dar entrevista, tem matérias... Tem que dar atenção a todo mundo na comunidade que quer falar com você. Exatamente, todo mundo quer falar. Só tem um dia que você tá um pouco mais estressada nesse dia, tem muito trabalho. Não, e quando você tá gravando novela? É. Você sai da gravação, 9 horas da noite, que é a hora que termina o estúdio, normalmente. Exausta. Tem que fazer um cabelo, uma maquiagem, arrumar um figurino bapho, porque todo mundo espera também ver você brilhando em cristais. É muito difícil, gente. É um trampo. É um trabalho mental também, né? É um trampo. Então, assim, pra fazer mais ou menos, eu não gosto de fazer nada mais ou menos. E aí, depois vieram os filhos, e aí, quer dizer... Como é que você fica grávida e logo depois tem que tá de biquíni sambando? Eu tomei o meu tempo, eu tive, como eu te falei, eu tive meu tempo de amamentar. Eu não queria tá preocupada com forma física, em tá gatinha com 4 meses. Eu tá de barriga chapada, porque eu não acho que é pra isso. Eu esperei tanto tempo pra ser mãe, que quando eu fui, eu quis comer tudo que eu queria. Eu queria ficar em casa com meu filho, sem fazer nada. Intensidade, né? Exato. É coisa diariana, hein? Coisa diariana. Quando faz, tem que fazer. Foi intenso, exatamente. E do seu jeito. E do meu jeito. Exatamente. Então, foi isso. Eu amo o carnaval. Aí, o que eu tava contando? A história que eu tava contando. Aí, eu cheguei, pequena. Eu lembro que eu vi a Luciana Sargentelli passar. Nossa. Eu fiquei chapada naquela mulher. Que ela sambava. De um jeito. Eu me lembro do ano dela com os pés sangrando. Lá em cima. Você lembra? Você lembra? Num carro. Salgueiro. É. É. É isso. Passou aquele... Eu falei, que mulher é? Que que é isso? Que coisa maravilhosa. Que energia que ela tá carregando. Ela tava carregando muita energia ali. Aí, ela passou por mim depois, quando terminou, com os pés sangrando. É. E aí, eu fiquei... Porque tava... Era tudo... Era espelho embaixo. Era espelho. Era espelho. E ela... E ela os pés todos sangrando. Mas ela sambou. Mas ela se acabou. Acho que... Luciana Sargentelli. Põe sangrando. Mas não tem. Mas não tem. Acho que tem. É muito antigo isso. Isso é muito velho, né? É muito velho. Mas ali, eu me apaixonei. Eu tenho um xodó pelo Salgueiro, um pouco por isso também. Porque foi nesse desfile que eu falei, cara, eu quero fazer parte dessa festa de alguma maneira. E aí, a vida vai acontecendo. E eu passei uns anos da minha vida, antes de ser famosa e tal, eu fazia... Eu era recepcionista em eventos, porque eu precisava pagar a minha faculdade. E aí, eu fazia uns trampos, né? De ganhar, tipo, 80 reais, 100 reais. Você fica ali. E aí, eu lembro que passou uma bateria, assim, na minha frente, assim. E eu tava, tipo, servindo... Você tava nessa época aí, trabalhando? Eu tava trabalhando. Tipo, assim, servindo uns drinks pra uns gringos, uma coisa, tipo, falando... Porque eu sempre falei bem inglês e tal. Então, eu atendia bastante essa galera que vem de... Umas excursões que vinham pra conhecer o Carnaval no Brasil. Então, eu tinha que explicar tudo em inglês e tal, lá, lá, lá. E aí, cara, quando passou aquela bateria, eu falei assim... Um dia, eu vou tá nessa festa, vou tá passando por ali. Não vou tá aqui onde eu tô, não. Eu, de alguma maneira, eu... Claro. Eu retizei aquilo, assim. Porque a minha paixão pelo Carnaval era muito genuína, assim. É uma coisa que veio da minha infância mesmo, de criança. Sempre amei muito. E é maneiro o negócio da bateria, sensação, né? E aí, vamos voltar quando? Gente... Ai, Gome, não sei. Eu acho que não. Eu acho que, olha só, tem coisas na vida que a gente também tem que saber fechar ciclos, sabe? Sim. Terminou no auge, né? Exatamente. O que que você vai... Você saiu no auge. Terminar. Você é fácil. Terminar. Mas pode ser uma despedida na vida. Uma despedida. É. Eu nunca digo nunca. A Luma fez. Você meio que substituiu a Luma, né? Na viradora. Meio que sim. É. Meio que sim. Mas ela também sempre foi a minha musa inspiradora, né? A Luma é foda, né? Gente, a Luma. A Luma. A Luma é incrível. É uma das mulheres mais bonitas que eu já vi na minha vida. É. É. Tá? Ela é linda demais. E pessoalmente, ela tem um brilho. Ela revolucionou aquela avenida ali, né? Ela revolucionou. É. Revolucionou. Revolucionou. Ela era uma coisa. O que foi aquele estilo dela com o Ike no pescoço? Teve um ano também que ela veio de vermelho, com um coração aqui, assim, que eu não esqueço aquela mulher. Ela sempre vinha com uma energia cósmica, assim. Porque a Sapucaí tem isso, né? É um canal ali de passagem, entendeu? Imagina só. É um paredão de energia de gente de um lado e de outro. É. Imagina só o fluxo de energia. Eu acredito. Eu sou totalmente espírita. Então eu acredito muito nesse fluxo de energias que fica rolando ali. Quando você passa querendo trocar good vibes, como diz Gomin, com essas pessoas, você sai dali imantado. É verdade. Você tá no céu, entendeu? É verdade. Não é só, ah, porque é carnaval, é festa do corpo. Não, é festa da luz também. É uma festa de energia boa, cara. As pessoas estão querendo felicidade. É verdade. É uma festa que prepara a gente pro ano, entendeu? E o seu amor, você acha que é necessário ter bandeiras? Como assim? Porque, assim, você foi viradouro. Você é viradouro. Até hoje as pessoas te associam a viradouro. A viradouro, é. Você acha que é necessário ter bandeiras no carnaval? Ou não? Ser só uma fulian e poder circular pelas escolas e ser rainha de uma ou de outra? O que você acha? É, eu sempre me comportei assim, como carnaval meio que time de futebol, né? Você não é a coisa de virar casaca. Mas eu acho que o carnaval é diferente. Não tem essa coisa igual ao futebol, não. Isso é uma brincadeira. Eu acho que as pessoas têm que estar onde estão satisfeitas, entendeu? Eu sempre gostei da viradouro, sempre defendi, porque é uma coisa de Niterói. E eu sou de Niterói. Fonseca. Exatamente. Eu já morei em todos os cantos de Niterói. Ah, é? Eu já morei no Fonseca, eu já morei em Caraí, eu já morei em São Gonçalo, que é outra cidade. Eu já morei em tudo que é lugar ali. Que já é mais Porto da Pedra, né? A audiência da FMU Dia é muito forte em Niterói. Muito ali. Muito forte. São Gonçalo. É. É absurdo. A FMU Dia é muito presente ali. Muito, muito forte. Não, e aí que tá a minha grande bandeira... A gente tá falando com seus vizinhos. A minha grande bandeira era a minha comunidade, entendeu? Era Niterói. E eu achava que não tinha nada a ver, de repente, eu desfilar por uma comunidade que não fosse a minha. Lá do outro lado da poça, como dizem, entendeu? Tudo conspirou, realizou o sonho pelo lugar que você morou, juntou o pacote completo da festa, né? Eu achei as suas fantasias meio... Não, foram muito sexys. Lindas, mas... Você achou sexys? Eu acho sexys, mas... Não, mas deixa eu te falar uma coisa. Você viria mais nuazinha? Não, ela já veio bem nua. Ela já vinha bem nua. Cadê? Ela vinha bem nua. É que você não... Eu vinha. Não aparece muito claramente na televisão, mas ela vinha bem nua. Não, é bem nua, o nível Sabrina, que vem com a... Não, não, é diferente. É outra época. É que o Dudu sempre pedia pra eu botar umas peninhas na parte do bumbum. É. Pra dar uma dechavada. Eu lembro que o... Tinha Dudu nessa época? Tinha, tinha. Tinha Dudu nessa época. Então, ó, a história do romance que eu tava contando pra vocês, que você falou que eu tava voando. Aham. Então, o Dudu, eu conheci o Dudu no meu primeiro ano de carnaval. 2004. Nossa, você acompanhou bem, né? Então, ele foi viajar pro sul, pra surfar, e eu fiquei aqui no Rio, sendo cortejada por todos os bafos que sobraram aqui. E aí, no primeiro ano de carnaval. Eu era a rainha de... Eu não fiquei com ninguém. Ninguém. Então, o que que acontece? O que que aconteceu? Nesse... Nesse... Nessa confusão inteira, ele no ano... No ano posterior, ele já virou pro carnavalesco e já falou. Olha, tape o bumbum dela pra mim. Eu só fiquei sabendo disso anos depois. Maravilhoso. Chamou o cantinho. Muito bom. Chamou o Carlinhos Barzelá e falou... Carlinhos era ótimo, né? Maravilhoso. Maravilhoso. É ótimo. Carlinhos, pô, esse negócio aí que tu põe nas costas dela, é o costeiro. Maravilhoso. Bota baixo pra baixo. Esse negócio aí que tu põe nas costas dela, bota bastante pena assim embaixo. Que é maravilhoso. Ele é balando. Mas ela vinha ousada. Ah, mas assim, eu vejo que você também soube sair da fase sexy, né? Você foi um sexy symbol. Sim. Agora você é mãe. Total. E as pessoas acompanharam isso. Exatamente. Ela não é mais a doida da paz. Não é. Da boa. Não é a boa. Mas exatamente. Mas isso é o público, né? É, mas como é que é? Houve uma fase, houve uma reunião com o Icky. Você falou assim, olha, vamos terminar a fase sexy symbol. Vamos jogar meu guarda-roupa fora. E eu vou, a partir de amanhã, virar outra pessoa. Você sabe que não? Então, no começo da entrevista que eu te falei assim, pô, as coisas da minha vida foram acontecendo. Parece um roteiro e tal. Isso também aconteceu de uma maneira muito natural. Não houve uma reunião, assim. Não houve um momento de vamos agora fazer a Juliana mãe. Não, não teve isso. Eu acho que foi uma postura minha também. Eu acho que eu passei por todas as fases da vida. Eu passei pela fase solteira, solteirona, zoando, brinquei, me diverti, namorei pra caramba. Baixo gávea. Baixo gávea. Eu tive meu momento de carnaval e botava biquininho mesmo. Mas aí chegou um momento que eu falei, cara, agora eu quero os meus filhos, eu quero minha família. Isso aconteceu de uma maneira natural e eu acho que... No momento certo também, né? Na transição certa das coisas, né? Como eu nunca, como eu sempre fui muito aberta, eu nunca me furtei de responder perguntas de jornalistas. Eu sempre fui muito aberta, assim, com a minha vida, assim, pras pessoas. Eu não tenho vergonha de contar nenhum caso. Eu acho que as pessoas aprendem com a gente. Eu tenho essa lealdade com o meu público, assim, de contar as coisas. Então as pessoas foram vendo que isso foi acontecendo de uma maneira natural. E essa coisa do guarda-roupa, eu também nunca fui uma... Mesmo na época que eu fazia a propaganda da boa, né? Da Antártica e tal. Eu nunca fui uma pessoa, assim, de me vestir muito provocativamente, sabe? É porque você é igual a Cleo. Você tinha uma... Um sexapil já natural. Um sexapil, é. Independentemente da roupa. É, as pessoas dizem que sim. Você tem. Eu nunca fui aquela, assim, que saía... Uma roupa muito ousada não pode... Não, procurar foto também. Eu não tenho de shortinho, eu nunca fui, assim... É verdade, é verdade. Não tem bebida, sabe? De, ai... Exceto quando eu tava lá na bateria. Mesmo assim, às vezes eu ia de calçadinhas e um top pra... Mas é a tal da vibe que você tem, essa coisa. Agora, a gente falou disso, a gente falou isso com a Cleo Pires. Você como foi sex symbol. É isso! É o momento da Júlia na paz passar pelo que todos passam aqui no programa, que é a interação com os ouvintes. Exatamente. Você falou um assunto antes, que é que nós não abordamos da entrevista Júlia no fim. Eu queria falar, assim, porque você é uma pessoa que a gente pode tratar de todos os assuntos. E, assim, a gente olhando, eu como imprensa, você foi a primeira pessoa a falar abertamente sobre sua opção religiosa, sem problemas, falar que é da Umbanda. Sim, sim. Mas as pessoas no Brasil têm muito preconceito em relação a isso. É verdade. Nós estamos numa rádio popular, numa rádio que chega a todos os cantos. E eu queria que você falasse sobre isso, sobre o preconceito religioso que existe em relação a Umbanda e porque, inclusive, na própria classe artística existe esse preconceito muitíssimo grande. Eu acho muito... eu acho curioso, assim. O Brasil é um país feito de mistura. A gente tem todo tipo de pessoas que vieram parar aqui, de todas as maneiras possíveis e imagináveis. E é muito natural que cada região tenha sua crença, cada região tenha seu tipo de religião predominante. O que eu fico, às vezes, assim, um pouco irritada é com a falta de... Como é que eu vou te dizer? Como é que você critica a religião do outro se você não conhece? Eu acho que a gente tem que criticar o que a gente conhece. E pra criticar, a gente tem que conhecer bem. Eu não critico religião nenhuma. Eu respeito todas as religiões. Eu acho que, no final das contas, todos os caminhos levam as pessoas a buscar o divino que tem dentro de si. Então, assim, se você escolheu um caminho, um X, Y, Z, que bom! Parabéns que você tá... Ter uma religião é muito bom. É muito importante. Também acho. E não ter também, tá? Eu tenho colegas que são ateus e não acreditam em nada. E eu respeito também. Eu não acho que a gente tem que nada. A gente não vem nessa vida pra... A gente não é obrigado a nada. A gente tem livre-arbítrio. O livre-arbítrio são as nossas escolhas. A gente incomoda o fato de você saber que muitos artistas frequentam também, mas assim... Mas preferem não falar, né? Ou então fingir serem católicos. É muito mais fácil você ser católico no Brasil. Dizer eu sou católico. Eu sou católico. Não vai à igreja nunca. Nunca vai à igreja. Nunca apareceu numa missa. Não se comunga, não se confessa, não é dizimista. Mas isso é mais cômodo, Léo. Às vezes é mais cômodo você falar, dar uma resposta neutra, né? Entre aspas. Do que você realmente se posicionar e dizer, não, eu sou sim. Eu nasci na Umbanda. Na Umbanda me criei. A minha avó, ela é a dona de um terreiro e sempre foi há muitos anos. Então eu nasci nesse ambiente, né? Eu fui criada nesse ambiente. Já frequentei muitas... Eu morava do lado de uma igreja maravilhosa e eu adoro as músicas de igreja. Eu adoro as músicas evangélicas, sabia? O louvor é muito bonito, né? É muito bonito. É impressionante. Eu não só respeito como gosto. Eu gosto também. Todo lado de uma igreja, eu ia à igreja aos domingos, sempre que eu podia. O meu irmão é evangélico, o meu irmão. E eu adoro, ele frequenta a Lagoinha lá em Niterói. Eu até queria mandar um beijo, porque ele sempre fala com tanto carinho da Lagoinha de Niterói. Então assim, eu acho que no final das contas, a gente não tem que criticar. A gente tem que respeitar a individualidade. Com certeza. O que toca a você não é o que me toca. Então assim, o importante é a gente estar sendo tocado por coisas e estar buscando uma espiritualidade. E fazendo o bem, né, Juliana? Ah, não é. Tudo bem. Um amigo meu fala que a religião dele é a la carte. Ele pega um pouquinho de cada uma. Você sabe que eu também... Isso é bom, é meio a la carte. Eu também sou assim. Eu acho que o legal, às vezes, é isso. Acredito em preceitos budistas, hindus, enfim. Enfim. E olha, ele tem os bons pressentimentos, né, dona Juliana? Aquele pressentimento de chegar e falar, vou casar com ele, depois do primeiro beijo. Eu sou muito intuitiva. Eu vou estar ali naquele lado, depois da nossa boca aí. Você é muito intuitiva? Muito intuitiva, muito assim. Você saca a pessoa do bem, a pessoa que faz bem a você com a sua vibe? Eu saco muitos ambientes, assim. Ambientes. É. Eu chego no lugar e falo, esse lugar tá vibes, esse lugar não tá vibes. É, tem lugar que a gente chega e tá meio esquisito. Tá carregado. É, eu sinto muitos ambientes. Você sente isso? Vamos ver essas ligações. Vamos lá, vamos ligações, domínio. Ligações vibes. Ligações telefônicas, é isso? A gente quer participação de você de todo lugar do Brasil. Liga 2509 9030 Rio de Janeiro 021, é isso? FM o dia, boa noite. Alô, boa noite. Quem fala? É Renata. Renata. Renata é nossa ouvinte cativa. Ouvinte engajada. É ouvinte engajada. Renata, que ótimo que você vai conseguir falar com a Juliana. Que ótimo mesmo. Nossa, vocês estão ficando top dos tops, como diz a Suzana Vieira, hein? Ai, que linda. Você não vê, menino? Juliana Paz aqui com a gente. Olha só, gata. Estamos tirando muita onda. Um beijo, Léo Bebê Gominho. Juliana, boa noite. É um prazer falar com você. Boa noite, Rê. Então, eu quero fazer uma pergunta pra você. Eu quero saber, hoje em dia, por você ser uma pessoa que já está bem estabilizada, como é que é a sua relação com o dinheiro? Se você se permite, ou pensa três vezes em comprar uma bolsa de 30 mil, 50 mil. Sim. E a outra pergunta é, como você lida com os bajuladores? Porque eu acredito que quando você é artista, deve se ouvir mais mentira do que verdade. Ouvinte engajada. Gente, ela é maravilhosa. É melhor que muita repórter, essa gata. É, é mais total. Deve-se ouvir mais mentira do que verdade no sentido de, alguém te dá pra dizer, pô, Juliana, não tá legal isso. Eu acredito que você ouve, mas assim, não tá linda. Às vezes tu não tá bonita, mas a pessoa diz que tu tá linda. Sim, sim. Tô entendendo. Alguém vai dizer uma verdade importante. Adorei suas perguntas. Bajuladores e financeiro. Dinheiro. Vamos no dinheiro primeiro. Primeiro ela perguntou de dinheiro. Bom, eu sou uma artista que eu comecei comendo pelas beiradas, tá? Então assim, eu não venho de uma família bastada, eu não venho de uma família rica. Eu sou uma menina de origem muito humilde. Então quando a gente vem, assim, de origem humilde, a gente sabe o valor que o dinheiro tem. Sabe quanto custa ficar lá no carnaval? Mesmo quando você ganha muito. Vendo uma banda passar, né? Exatamente. Eu sei quanto custa as coisas. Eu acho que quando a gente ganha dinheiro muito jovem, muito cedo, você vai perdendo meio que uma noção. Eu tenho muita noção do valor das coisas. Então assim, eu compro uma bolsa de 30 mil? Posso comprar, mas eu sei exatamente quanto custa 30 mil. Quanto eu trabalho pra ganhar 30 mil. Quanto umas pessoas têm trabalhado pra juntar 30 mil. E o que 30 mil representa pra uma pessoa de classe média? Então assim, eu tenho pudores pra gastar meu dinheiro, sim. Eu todo mês sento com uma pessoa, que é o meu Fabrício querido, é um consultor, que todo mês senta ali comigo e fala assim, Juliana, você gastou tanto com isso, você gastou tanto com aquilo, você gastou tanto com aquilo outro. E aí, ó, vamos enxugar um pouquinho nisso? Vamos melhorar um pouquinho nisso aqui? Isso aqui é de praxe, isso aqui é a escola dos seus filhos, você não mexe. Então, eu tenho esse acompanhamento e... Aí, por exemplo, fechei um trabalho, ganhei uma grana extra, fora o meu salário, que é todo comprometido, ganhei uma grana extra? Ah, eu me acho no direito, de repente, de comprar uma bolsinha mais cara, ir ali numa loja de grife e comprar um negócio legal. Mas eu não sou esbanjadora, não, nunca fui... Eu tenho um planejamento que eu já sei quanto eu vou gastar até me aposentar. Você tem uma ideia? Eu sou super, super ligada no financeiro, investimentos... Admiro, admiro muito, gente. Tudo isso, assim, eu sou bem ligada, eu presto muita atenção, fico sabendo quando a bolsa cai, sobe... Ela tá falando isso, tô lembrando do comercial que ela faz do bom, que ela falou, você acha que eu sou só um rostinho bonito? É, você pode começar do Bradesco, né? Não, quando aquele roteiro chegou pra mim, eu falei, esse roteiro tá chuchu beleza, porque eu vou falar isso com toda propriedade, porque eu gosto mesmo de saber dessas coisas, sabia? É mesmo? Gosto, tenho o maior interesse. E os bajuladores? E os bajuladores? Bom, os bajuladores é o seguinte, eu acho que tem mais bajuladores quem é mais carente, tem artista que é carente, que gosta de arrastar um secto de bajuladores. Ah, é verdade. É entorragem, é entorragem. Chega com um monte de gente em volta pra cuidar do sapato, pra cuidar do brinco, pra cuidar do não sei o que. Eu detesto. A minha entorragem é minha família. Eu tô sempre em bandos, mas é meus irmãos, é minha mãe, é minha galera. Ali vocês se entendem, né? É, exatamente. Eu não tenho muitos profissionais me acompanhando, não. Só o Vander, que é o anjo da minha vida. Ah, ele tá namorando tem um ano, gente. É, você que tá comendo pelo YouTube nem pensa, gente. Mas eu, então, até porque eu não sinto essa carência. Eu não gosto de gente falando assim, se eu tô... Eu sou muito resoluta, assim. Eu olho no espelho, eu acho que tá bom, se tá ruim. Se tiver ruim também, e eu achar que tá bom, é daquele jeito que eu vou. E aí no dia seguinte eu me arrependo, aí falo, pô, Vander, você não me falou que eu tava estranha? Mas o Vander é o cara que fala a verdade pra você. Até demais, né, gente? Ah, é? No caso, ele fala até demais. Ele fala, cara, tá feio, tá ruim. Ele fala, tá ruim. Então, que declaração horrível que você deu. É, ele fala. A minha mãe também, assim. Minha mãe nunca foi mãe de Miss. A minha mãe era aquela pessoa que falava assim... É verdade. Ah, minha filha. Sai, não fica nesses testes de modelo, não. Isso aí não vai dar em nada. Ela falava mesmo. Falava, ela falava. Isso aí não vai dar em nada, minha filha. Tem outras 100 meninas mais bonitas que você. Aqui, vão pra casa. Vambora. Tu não vai passar nesse teste aqui, não. É assim, então... Eu nunca tive gente me batulando muito. Eu sempre tive gente me jogando mais a real do que a bagulando. O choque de ordem, às vezes, é muito bom. É muito bom. É isso, Renata. Muito obrigado pela ligação. Valeu, Renata. Muito obrigado pela pergunta. Um beijo. Um beijo. FM o dia, boa noite. Alô, FM o dia, boa noite. Alô, FM o dia, boa noite. Tudo bem? Oi, gente. Oi, linda. Tá aí? Oi? Alô, FM o dia. O que que tá vendo? Alô, bom dia. Boa noite. Boa noite. Quem fala? É Fernando Neto. De onde você fala, Fernando Neto? Rio de Janeiro. Qual bairro, brother? Mesquita. Mentira que você é de Mesquita. Eu amo tanto Mesquita, gente. Já prontou por lá, Gominho? Nossa, já fiz barbaridades lá no União. Lá no União, no tênis de Mesquita, amor, já pintei. Ah, um bagulho da Heineken, né? Também, abafa. Vem cá. É o que meia da Heineken? Abafa. Não, ia na Sexta Praia. Era um bafo. Vem cá, agora a pergunta pra Juliana. Boa noite, Juliana, tudo bom? Boa noite. Eu queria saber, tu tava falando sobre o teste, eu faço teatro e queria saber como foi o teste pra a TV e como você lhe dou e algumas dicas, entendeu? Cara... Que você possa dar pra quem tá iniciando. A minha dica é que tem que ter muita persistência, viu? Muita vontade. Porque eu já pensei em desistir N vezes. A gente leva muito não, né? Antes de conseguir um sim. E... Então, assim, você precisa mesmo ser muito persistente, ter certeza que é aquilo que você quer. Eu acredito que a gente... Sorte é oportunidade com trabalho. Aí você dá sorte, né? Mas pra isso você tem que trabalhar muito e cavar essas oportunidades. Então, eu lembro que tinha dias que eu despencava, morava em São Gonçalo, despencava lá em São Gonçalo, pegava não sei quantos ônibus pra chegar num teste e nem sequer fazer o teste, porque quando chegava, ah, não, a gente já selecionou aqui a pessoa e tal. Aí você volta pra casa com o rabo entre as pernas, falando que nunca mais vai passar por aquilo. E aí no dia seguinte você fala, ah, não, mas eu vou, porque vai que dessa... Então, assim, você tem que ser muito persistente, assim, manter aquela chama do desejo aceso e fazer uma coisa paralelo, porque eu lembro também... É isso que eu queria saber. É, eu lembro também que me segurava muito a onda, é que, claro, eu ia nos testes, eu batalhava a minha vida de modelo, mas eu tava ali batalhando a faculdade também. Eu sou formada em publicidade. Dividir o foco um pouco, né? Exatamente, porque senão, se você fica só naquela frustração... Você tem que ter sempre um plano B. Exato, você tem que ter um plano B. Como se o bote salva a vida, não pode, né? Exato, não pode, não pode. Tem que ter sempre uma coisa ali, correndo junto. E vai que. É. Vai que, né? Não dá certo. E hoje cresceu muito esse conteúdo on demand. Tem o Netflix, que tem muitas séries produzidas pelo Netflix. Tem o Amazon também, que tá fazendo. Sim, sim. Tem também o cinema, que hoje o cara consegue fazer uns curta-metragem com uma GoPro, de repente. Exatamente. Tem o YouTube. Você acha que tá melhor o mercado pra galera que quer insistir em ser ator, não necessariamente focar na televisão? Ou tá pior? Eu acho que o mercado tá cheio de oportunidades. Como não tinha na tua época, era mais a TV e pronto, né? Exato. A internet tem aberto, assim, canais, assim, que a gente ainda nem sabe, sabia? Eu acho que a gente ainda tá descobrindo todas as possibilidades que a internet tem. E os artistas americanos aproveitam muito bem a internet. Coisa que a gente aqui no Brasil, os atores principalmente, os músicos já têm se aproveitado melhor, mas os atores ainda não descobriram um caminho, a gente ainda tá tateando. Como é que a gente pode tirar proveito dessa interatividade, desse relacionamento tão direto com o público? Você vê a Beyoncé, há uns meses atrás, lançou o álbum com exclusividade pela internet, ela parou a internet. Então, quer dizer, a gente tem que descobrir caminhos, assim. E, óbvio, que pros artistas fazerem isso, precisa de gente, né, no backstage, assim, né? Então, existem oportunidades de trabalho nisso aí, com certeza. Muito bom, meu querido. Obrigado, tá? Obrigada. Obrigado. FM o dia, boa noite. Boa noite. Quem fala? É o Pedro, Pedro Henrique. De onde você fala, Pedro? Jardim América. Vico, Pedro, me conta uma coisa. Juliana, eu te amo. Oi, Pedro. Oi, Pedro. Nome do meu filho. Tudo bem, eu sei, fiquei muito feliz. Que lindo. Você já é fã da Juliana há muitos anos, João? Sou, há muito tempo, desde quando ela começou. E você tem quantos anos? De paparazzo, da novela. Quantos anos você tem, Pedro? Eu tenho 30. Ah, eu tenho uma voz de menino, né? É, tem voz de menino, que lindo. Então, ele me acompanhou mesmo. Há muito tempo. Eu já fui na Sapucaí atrás de você. Mentira. Já foi aonde atrás de mim? Na Sapucaí. Na Sapucaí. Na Sapucaí, sério? Tira uma foto com ela. Eu tenho foto com você. Ah, que legal, que máximo. Ótimo. Ô, Pedro, você tem alguma pergunta pra fazer pra Juliana? Tenho. Eu acho a Juliana Paz uma artista completa. Ela vai do drama à comédia. Eu queria saber, desses anos todos de carreira dela, se ela tem alguma personagem que ela tem muita vontade de fazer e que ela não fez até hoje. Ai, caramba. Essas perguntas são sempre difíceis. Porque eu já tive chance, assim, de viver coisas bem variadas, viu? Eu já vivi personagens contemporâneos, personagens de época, Gabriela, o meu pedacinho de chão, que era aquele conto de fadas, assim. Eu acho que uma coisa que eu não fiz, que eu gostaria de testar, apesar de ser sempre muito perigoso, é uma personagem, assim, desequilibrada, sabe? Hum, é louca. É uma esquizofrênica, é uma esquizofrênica. Adoro, adoro. Nada de vilana, mas essas coisas meio malucas, as pessoas têm tique, é uma coisa esquisita. Essas esquisitices, assim, é difícil pra caramba fazer isso. É. Mas, enfim, acho que é uma coisa que eu ia gostar de pirar um pouco. Isso é muito bom. Obrigado, hein, pela sua participação. Obrigada, Guilherme. Beijo. FM o dia, boa noite. Falou. Alô, quem fala? Oi, Frederico. Oi, Frederico. De onde você fala? Olha, eu falo de longe, eu falo de Paracambi, na Baixada Fluminense. Eu quero dizer que eu tô muito feliz de falar com a Juliana, porque eu sou muito, muito, muito fã dela. Ai, Fred, que lindo. Desde, nossa, sim, eu acompanho, claro, desde lá, assim, de família, mas em felicidade que eu passei a acompanhar e eu compro revista também. Eu creio que um dia ainda vou encontrar com ela e tirar uma foto com ela. Com certeza. E eu tô até nervoso. Calma aí que eu vou fazer minha pergunta. Calma aí. Respira, homem, respira. Vai meter o AVC no telefone, hein? Não, eu não vou dar, não. Então, a pergunta é, na verdade, são duas perguntas. A primeira que eu quero saber é que, assim, eu sempre acompanho as notícias suas, assim, na internet e tal, e eu vejo que você é uma atriz que, quando você tá disponível pra poder fazer um trabalho, você é muito disputada pelos autores, pelos diretores e tal. E, assim, eu queria saber, por exemplo, na época de Gabriela, eu lembro que também, acho que a Glória Pérez queria que você fizesse a Morena de Salve e Jorge. É verdade. E também teve a Gabriela. Sim. Eu queria saber, quando tem esses empassos, assim, se é a decisão, se tá a cargo da emissora ou se você também tem voz e você dá uma palavra final, você decide o personagem que você quer fazer. E a segunda pergunta que eu queria fazer é, como você avalia, assim, a Playboy na sua carreira? Se foi benéfico, se te ajudou, se você fez pelo dinheiro, se você fez porque era vaidade e isso, eu quero dizer que eu sou muito feliz, tô muito feliz de falar com você. Ah, Fred, lindo! Você é uma, assim, eu tenho muito orgulho de ser seu fã, a verdade é essa, porque acompanhar, assim, todo o seu crescimento profissional, sabe, me deixa muito feliz. Eu até há um pouco tempo, eu te falo, desculpa, eu tô terminando, tá, gente? Eu tô falando muito, mas, é, até um pouco tempo, quando você ganhou aquele prêmio do Los Angeles Brasil é um filme festival, eu comentei no seu Instagram que eu tava muito feliz, assim, você me respondeu, desculpa, e eu, ah, eu tô feliz, gente. Obrigada. Tá, pega aí, deixa eu responder aqui. Lindo, cara, lindo! Você fez duas perguntas ótimas, peraí. É, vou falar. Primeiro, você falou da escolha dos personagens, então, nesse momento, é, eu tenho uma paixão por Glória Pérez, né, ela me deu a Maia que, nossa, foi um grande presente, assim, na minha carreira. E, quando ela me convidou pra fazer a Salve Jorge, já existia conversas sobre Gabriela. Aham. E eu fiquei naquela sinuca de bico, né, caramba, poxa, um convite de Glória que, né, beijo os pezinhos dela, porque eu, além de achar ela uma das melhores, eu gosto da Glória, ela é uma figura excepcional, assim, boa de bater papo, inteligente demais, eu gosto das novelas dela, eu gosto dela. E, e tinha a Gabriela também que, poxa vida, né, que mulher não quer reviver essa personagem icônica, feita por Sônia Braga, quer dizer, é uma homenagem, né, você ser convidada pra viver a Gabriela, é uma grande homenagem só o convite em si. Então, eu fiquei naquela situação, aí eu pedi pro Talma pra conversar com ele, que é um dos nossos grandes mestres na TV Globo, e falei, Talma, eu não me sinto, não sou capaz de opinar, né, no caso eu não me sinto, eu não me sinto capaz de decidir, porque eu, eu, eu tô a escolha de Sofia aqui, é, não tenho como, eu, eu, eu prefiro, nesse caso, eu prefiro que a casa decida por mim, eu, 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 eu pedi, eu falei, eu quero que a TV Globo decida o que vai ser melhor, é, como programação, como escolha de elenco, eu quero que a casa decida, e eles decidiram que seria melhor eu fazer a Gabriela, porque não queriam, é, arriscar com uma novata, e tinham várias meninas que, que seriam apostas, né, eles em algum momento pensaram em meninas que na época eram até mais jovens, né, eu já tava com 30, quando fiz a Gabriela, e aí eles decidiram por, por ter uma pessoa com um pouquinho mais de experiência, e que desse conta também de fazer uma menina mais nova na época que ela era, então, no final deu tudo certo, e. E a outra pergunta é. A outra pergunta. Playboy. Playboy. Isso. É. Quanto tempo tem da Playboy? 2004. Eu acho que foi. Foi 2004. Maio de 2004. Eu sei tudo sobre a Juliana, gente, eu tava, quando vocês tavam falando de carnaval, eu tava assim, são cinco anos que ela foi raiz. São cinco anos. Eu tava ali nervoso já. É, então, Playboy foi, eu lembro que quando chegou o convite da Playboy, é, e você, e eu tava na minha, sei lá, segunda novela, você fica com medo assim, ai caramba, será que se eu fizer, quer dizer, eu já fiz uma personagem que tinha um apelo sensual, e será que se eu fizer Playboy agora, as pessoas vão me taxar sempre de um corpo, uma mulher que, né, que tá sempre só pra, pra isso, e eu tinha muita certeza do que eu podia fazer, de tudo que eu tinha estudado até então, porque às vezes a nossa, nossa figura, nossa casca, fala mais alto, né, quando a gente é bonita, é, é, parece que isso fala mais alto, né, o, 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 o primeiro impacto é o impacto da beleza, da, da estampa, e aí, é, eu lembro que eu sentei com o Icky e falei, Icky, mas, poxa, eu tô precisando ajudar a minha família, aí a coisa tá, tá difícil. Na época que a Playboy era Playboy, né, Juliana? É, o cachê era muito significativo. Playboy era Playboy, né? Tinha até um, tinha um glamour também, né, não era só grana. Você comprou alguma coisa que você lembre? Eu comprei meu primeiro apartamento. É, a galera comprou pra apartamento, né? Você teve aquela vibe de ganhar um real pra cada revista? Eu tive a vibe de ganhar um percentual de venda também. Vendeu muito. Vendeu muito. Vendeu pra caras. Vendeu bem, assim, eu, e eu quer dizer, na época... Você tem uma Playboy? Eu fiquei assim, ó, ou eu sou orgulhosa e não vou fazer em nome do que eu não sabia direito, em nome de não ficar taxada de gostosa pra sempre, ou eu vou fazer, vou ajudar a minha família, vou me ajudar e vou conseguir passar por cima de tudo isso e provar que eu sou uma grande atriz. Eu apostei na segunda opção, que era a mais difícil, mais trabalhosa, mas que ia ajudar as pessoas que estavam em volta de mim e não me arrependo, assim. Eu gosto das minhas fotos, de vez em quando eu vejo... Você tem Playboy, não, né? Eu tenho. Você tem? Eu tenho, eu tenho Playboy. É isso. É isso. Eu fui feliz. Meu querido, tá respondido? Muito obrigado, tá respondido. Só pra nível de curiosidade, a revista da Juliana é a décima terceira mais vendida da história. Nossa! Eu não sabia disso! Que legal! Ela é a quarta atriz que mais vendeu Playboy na história da Playboy Brasil. Uau! Então, gente, muito obrigado, tá junto. Obrigado você! Obrigada você por essas informações maravilhosas! E por ser fã de Juliana Paz. Cara, eu sou quase uma enciclopédia de Juliana Paz. Eu posso dizer que eu sou quase uma enciclopédia. Enciclopédia. É muito bom, sempre acompanho vocês toda quarta-feira. Obrigado, obrigado. Uma honra. Eu ouço pelo YouTube. E, Ju, um dia acredito que eu vou te encontrar e tirar uma foto com você. Quero muito te dar um abraço, querido. Um beijo. Valeu, meu querido. Um abraço de verdade. Beijo grande! Ô, Juliana, você vê a força da Playboy? A gente tem um quadro aqui que a gente faz ainda mais de cara, né? Último bloco, a gente faz um bloco com eu, o Léo Dias e Gomi. E um comentário do Luiz Henrique, eu separei porque ele falou assim, ó. A parte boa. Ele falou assim, ó. Sempre fui apaixonado pela Juliana Paz. Ele escreveu no YouTube. Quando ela se... Fiquei triste quando ela se casou, pois tinha certeza que eu iria me casar com ela. O meu primeiro salário, eu comprei a Playboy dela de um colecionador. Juliana, que você continue nessa carreira fantástica. E fico triste porque não verei mais a Carolina todos os dias. Volte para as novelas em breve. E volte a desfilar pela Viradora, pelo amor de Deus. Beijo de um grande fã, Paulistano. Paulistano, que lindo. Ele é lá de São Paulo. Luiz Henrique. E ele acompanha pela internet, aquilo que eu falo como uma internet importante. É a força da internet. É muito forte. Ah, Juliana, você gostou? Deixa eu só falar para o Luiz o seguinte. A Viradora, eu não digo nada. Mais novela. Eu entro na próxima novela de Glória Pérez. E a preparação começa no final do ano. Ela vem em breve aqui no programa. Ah, legal. Então, eu estou super animada. Olha, esse programa foi uma homenagem para a Juliana Paz. Você gostou, Juliana? Ai, gente, eu adorei. Eu quero ouvir sempre. Você gostou mesmo? Eu quero ver com Suzana agora no programa dela. Olha, é só uma singela homenagem da Rádio FM Dia, do programa de cara, a seu talento, a sua simpatia, a sua leveza, o seu astral, a sua beleza, tudo de bom que você é. Assim, somos admiradores, somos fãs de carteirinha e esse programa só foi uma homenagem a você. Muito obrigado. Nossa, que linda a homenagem. Estou muito feliz. Adorei. Quero voltar mais. Obrigado, gente. Obrigado. Olha só, daqui a pouco a gente volta. Segura aí. É tempo do dia.